Salve, salve, galerinha, beleza? Aqui é o professor André, mais uma vez contigo, para a gente discutir um pouquinho sobre os elementos formais da linguagem visual, dando suporte para uma compreensão um pouco mais ampla da linguagem visual, dos fundamentos da linguagem visual. Você já tem me acompanhado aqui no canal, você já tem visto alguns vídeos que eu gravei para você, falamos já sobre o ponto, na visão do Walsh Kandinsky, no ponto e linha sobre o plano, e também já conversamos o que a Faiga Oistrower entende por linha no seu livro Universos da Arte. Dando continuidade a esse livro, hoje a gente vai dar uma discutida sobre o superfície, sobre o elemento superfície, que para alguns teóricos pode ser entendido como plano, como é o caso do Kandinsky, pode ser entendido também como formato, como depois a gente vai ver em Ussius Wong, em princípios do desenho, da forma do desenho. Então eu quero te convidar para isso, nesse primeiro momento, para a gente discutir um pouquinho sobre esse elemento formal novo para nós aqui do canal, para nossas discussões, que é a superfície, super importante para a gente entender numa análise visual, de uma imagem ou mesmo na nossa própria produção. Vamos comigo? Eu separei um material super bacana aí para você e quero compartilhar com você nesse momento. Vamos lá? Deixa eu achar ele aqui. Vamos pegar e vamos compartilhar com você esse nosso material. Está aqui ele. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, já vamos direto do comecinho para a gente discutir. Está aí, esse é o livro que a gente já discutiu no vídeo passado. Esse é o livro Universos da Arte, da Editora Unicamp, a publicação de 2013. É um livro fenomenal, eu venho falando isso, falei no outro vídeo, reitero a fala do vídeo anterior. É um livro base para você pensar fundamentos da linguagem visual, principalmente pela linguagem fácil, que a Feigl Strower, a autora, traça com você nesse livro. Ela que era artista, desenhista, uma super professora. E ela, dando um spoiler do livro, ela bolou uma oficina de arte, aulas, como se fossem aulas de arte para trabalhadores de uma oficina de encadernação. E é bacana porque ela pega eles pela mão, ela ensina desde os primórdios, pensando ponto, linha, superfície, cor, textura, até chegar realmente em leituras de obra de arte, que eu acho que é super válido. Beleza? Muito bem. Então, como eu tinha prometido para vocês, hoje a gente vai tratar de superfície. E ela vai falar, então, que a superfície, as superfícies trazem para o discurso a ideia de área. Então, se antes nós tínhamos na linha um elemento formal de uma dimensão, ela poderia ser horizontal, ela poderia ser vertical, ela poderia ser diagonal, ela poderia ser, inclusive, para trazer essa sensação de profundidade. Agora não, agora é uma área, ela é mais densa, ela tem um contorno muito proeminente, um espaço muito proeminente. E aqui, a faiga separa dois tipos de superfície. Então, ela vai falar assim, bem, espera aí, então a gente está acostumado a um contorno. Isso a gente aprende desde a escola, a gente aprende desde a escola, no ensino infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, até mesmo no ensino médio. A gente aprende que uma figura é dada a partir da hora que ela tem um contorno. A gente poucas vezes para para pensar que uma superfície pode surgir de dentro para fora. E eu coloco ali esses dois exemplos, que são esses dois exemplos de figura aberta, que são os exemplos utilizados pela faiga no seu livro. Então, pense, você poderia, com um aglutinado de pontos, trazer uma forma. Prova viva disso são as obras, por exemplo, do Georges Seurat, no pontilismo, onde você não tem um contorno, um elemento fechado. Busca-se, pelo contrário, pela junção de pontos e cores, dar essa sensação de superfície. Então, olha só, aqui eu trago para você um exemplo, olha só, a obra Esfera Negra e Vermelha, do Jesus Rafael Soto, um tridimensional, metal, nylon, pintura, 3 metros por 2,10, do acervo do Instituto Itaú Cultural. Então, você veja, na verdade, são vários filetes de nylon pendurados, e que formam essa figura, essa superfície. Mas, repare, não existe contorno. O que existe são cores diferentes, e essas cores diferentes nutrem essa forma aberta. Então, é bacana a gente pensar, porque você meio que desmistifica aquela ideia que, ai, você pintou errado, tem que pintar dentro da figura. Quem já não ouviu isso, né? Ou então, sensações, né? Como o quadrado, o triângulo, e desprezando outras possibilidades de construção de superfície que são super válidas, como essas que eu coloquei para você, né? Da faiga. Que a faiga nos alerta, né? A forma aberta, superfície aberta. Como fechada, eu trouxe aqui um exemplo do Mondrian, né? Muito bacana você pensar que... Tudo bem que aqui ele traz um outro elemento, que eu ainda vou conversar com você, que são as cores, tá? Vai reservando um pedacinho do seu tempo aí para ver mais vídeos nossos aqui. Eu quero trazer uma contribuição muito legal da Luciana Marta, uma professora da UTF-PR do Paraná. Genial, genial! A pesquisa dela, ó, vale muito a pena. Sem contar que ela tem um livro publicado pela UTF-PR que está à disposição, né? Acesso livre para todos, está à disposição online, só para falar de cores. Mas isso eu vou guardar para você num próximo vídeo nosso, a gente vai discutir sobre isso. Eu vou voltar a tocar no nome desta excelentíssima pesquisadora e professora Luciana Marta. Mas aqui eu quero colocar para você o seguinte, que o Mondrian, ele trabalha com áreas, né? O grande lance do Mondrian é isso, é pensar a quantidade que o vermelho tem que ocupar para balancear o azul e o amarelo, né? De tal forma que ainda assim mantenha uma composição equilibrada. Lembrando que a gente tem o azul como uma cor ligeiramente mais escura que o vermelho, né? E o amarelo uma cor mais clara. Então, pensando em cores, né? A cor mais clara, ela tende a ser mais expansiva. Ela ocupa, pelo menos, ela cria essa ilusão de um espaço maior, né? Não é à toa que você pinta a sua casa geralmente, né? De branco. E quando o espaço é muito grande, a tendência é que você escolha alguma cor para uma parede para reduzir, para tornar mais íntimo o espaço, né? E aqui não é diferente, né? Então, tá aí, ó. Piet Mondrian, composição em azul, vermelho e amarelo. Olhos sobre tela, 46 centímetros, 1930. Museu de Belas Artes de Zurique. Então, aí você tem uma ideia. Repare como a gente tem um contorno, a gente tem um espaço fechado. E isso é bacana da gente pensar, beleza? Dando continuidade na fala da Fiegel-Strauer, o que ela vai dizer, ó? Que as figuras, né? As superfícies de forma aberta, elas são menos móveis que as figuras fechadas. Então, pense isso. São menos móveis. Quando a gente fala menos móveis, inclusive, está no olhar do observador. O olhar do observador tende a ficar mais paralisado na leitura, ok? O movimento nas figuras fechadas ocorre por meio de seus limites, tá? Por meio do seu contorno. São dicas de ouro que ela deixa pra gente que vale a pena a gente parar pra pensar um pouquinho. Olha só. O movimento nas figuras fechadas ocorre mais facilmente que nas figuras abertas. Então, isso é bacana porque a gente já viu um pouco sobre essa ideia de velocidade, sobre essa ideia de leitura visual, né? Quando a gente tratou de linha. Ou mesmo quando a gente falou do ponto, né? O ponto, ele era estático. Ele tinha a propriedade de indicar um determinado local. Agora a gente está falando de superfícies, né? De formatos. Então, lembrar isso ajuda na hora da sua concepção da forma ou mesmo na sua leitura visual. Olha aqui, ó. Olha que bacana isso, né? Olha que bacana. Quando a gente vai aprofundando um pouquinho mais, vai vendo o que os teóricos nos trazem, faz a gente refletir sobre a nossa própria produção, né? Repare. O que ela vai falar, a Faiga? Ela fala assim, ó. Lá em um dado momento. Ela fala, ó. Quanto mais os lados se equivalem, menor o movimento visual. E aí a gente vai entendendo o Mondrian. A gente vai visualizando o quanto aquele quadradão vermelho, ele tinha um peso, né? Ele tinha uma... Ele era mais estático, né? Então, ó. Menor o movimento visual, quanto mais esses limites, né? Esses lados forem equivalentes. Repare que naquele retângulo, no retângulo, né? Tem um quadrado e um retângulo ali. O retângulo, ele dá essa sensação de horizontalidade. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma maior legibilidade da obra que a gente está vendo, né? Ter essa percepção. Principalmente aí, né? Se você vai num museu de arte contemporânea, daí você consegue entender alguns aspectos. Você, opa, peraí, mas eu já vi isso aqui. Olha só que interessante, ó. Nessa obra eu consigo ter um maior repouso. Nessa outra eu já sinto mais um forte apelo, né? Um estímulo visual mais intenso. Mas por que que isso ocorre? Daí você começa a traduzir essa linguagem. Você começa a ver, opa, mas peraí. E eu tô falando, ó, veja, eu tô falando de superfície. Agora, agregue a isso que a gente ainda tem a cor, a gente tem a textura, a gente tem luz e sombra, a gente tem variações de tamanhos, tudo isso, né? A visão de uma obra de arte, ela é complexa, né? Ela se dá através de vários elementos, não um só, como eu tô fazendo aqui. Aqui eu tô dissecando um. Te mostrando um elemento e a visão de uma teórica. O legal é você depois embaralhar tudo isso e ver o que que dá, né? Na hora que a gente pega uma obra pra fazer a leitura. Então, veja só. Reduzindo-se o movimento visual, reduz o fluir do tempo, tá? Então, olha só. O tempo se torna mais lento quando essa obra é mais quadradona, né? Então, veja, ó. Até na escolha do suporte, olha que bacana. Se você vai fazer uma pintura, né? Você vai começar a fazer uma pintura, que tela você vai usar? Que tamanho de tela você vai usar? Vai ser uma tela quadrada ou vai ser uma tela retangular? Porque isso vai influenciar, né? Eu quero que tenha uma... Eu quero deixar o meu observador com uma sensação mais estática, parada. De repente, a busca por uma tela quadradona seja mais interessante. Não, não, não. Eu quero que ele, né? A visão dele acompanhe o fluxo da minha pincelada, dos elementos que eu vou trazer. Enfim. Opa, de repente, a tela retangular pode ser mais interessante. De repente, até quebrar essa forma de retângulo e quadrado. Por que não uma forma triangular? Por que não a junção de várias telas? Uma composição de telas, né? Como fez a Ligia Papi. Tem um trabalho da Ligia Papi maravilhoso. Ela trabalha com trocentas telas na parede, né? Então, é bacana a gente pensar isso, né? É bacana a gente pensar como é que o formato... Como o... Eu estou falando formato aqui. A Faiga chama de superfície, hein? Me corrija. Não me deixa esquecer. Como que trabalhar com a superfície, né? Entender a superfície é importante para o trabalho visual, né? E aqui, ó. Eu acho que é uma das partes mais legais que ela fala quando trata de superfície, né? Repare. Imagine você... Você faz dois retângulos, tá? E coloca um sobre o outro. A sensação que nós temos, ó. Veja. A sensação é que esse retângulo aqui, ele é transparente. Eu consigo ver o de trás, né? Todavia, a Faiga, ela vai fazer um outro exemplo que é o seguinte. E se a gente colocasse um outro retângulo? Só que esse retângulo opaco. Então, lá pelas tantas, ela pede lá para um dos sujeitos que trabalha na oficina de encadernação fazer um retângulo e outro retângulo. E ele chega à conclusão que eles são transparentes. Dá para ver, assim, né? Dá essa sensação. Agora, quando desenha o opaco, né? É como se nós ganhássemos um espaço aqui, ó. Tá vendo? Parece um espaço. É como se tivesse uma distância entre um e outro. Mas, na verdade... Desculpe o desenho tosco aqui que eu fiz para você. Mas, na verdade... Depois a gente vai ter uma oportunidade de ver alguns sistemas da Gestalt. No qual eu quero trazer para você um livro muito legal também. Que é Gestalt do objeto do professor João Gomes Filho. A gente vai ver que, na verdade, são elementos diferentes, né? Na verdade, assim. Você vê um retângulo vertical pequeno. Você vê um L invertido. E um L normal, né? Aqui eu separei esse L normal como amarelo. Separei o L invertido como vermelho, né? E fiz essas bolinhas verdes aqui como o retângulo que está no meio. Então, a tua visão é afetada por esses três elementos. Não é por uma coisa única ou duas. Sendo que uma é opaca e outra é transparente. Não. Mas o teu cérebro, ele busca ser o mais econômico possível. Isso a gente vai ver depois lá em Pregnância da Forma, tá? Então, fica ligado no nosso canal aí que dentro, em breve, a gente terá... Vamos ter aí outros vídeos, né? Discutindo outros teóricos que vão dar resposta para esse tipo de estímulo, né? Inclusive, eu quero gravar para vocês mais na sequência um outro livrozinho. Um outro tema, né? Que é Configuração de Rudolf Arheim em Arte e Percepção Visual. Por isso, continua com a gente. Dá um likezinho. Compartilha. Compartilha esse nosso vídeo. Se inscreve no canal. Liga lá o sininho. Você que gosta de arte, né? Porque conforme a gente vai postando aqui, você vai ficando antenado nas discussões que a gente já fez. Pode contribuir. Pode colocar no comentário. De repente, você tem uma outra ideia também, né? Coloque lá. Assim, a gente faz o nosso diálogo ficar mais amplo, né? Mais complexo. E ajudar mais gente possível. Beleza? Vamos dar uma olhada aí, ó. E vamos fazer a última visualização. Olha que interessante, né? Então, ó. Sobre essa discussão ainda, sobre transparente e opaco. Veja que bacana, né? Essa serigrafia do Victor Vazarelli. Composição com azul, vermelho e amarelo. Né? Em 1968. 68 centímetros. Então, quando a gente visualiza, olha só. A gente tem aqui vários elementos, né? Que criam uma certa repulsa. Olha essa área que eu vou chamar de fundo aqui, né? Repare, como a partir da hora que eu chamo isso aqui de fundo, me parece que isso aqui são duas... Como se fossem dois planos, né? Um diedro, assim, né? Isso aqui seria o solo e uma vista superior vendo esse tapete verde. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chamo esse preto de fundo, a mesma situação ocorre como se fosse um cubo projetado pra frente. Então, veja como a sua visão, ela responde aos mesmos estímulos, digamos assim, ou parecidos em termos de superfície, de forma diferente, né? Aqui ele faz uma brincadeira muito gostosa com cores e formatos. Ou melhor, superfícies. Que faz com que você tenha essa legibilidade diferente, né? Ele cria essa sensação de espaço aqui e toda hora tá acontecendo nesses cubos, né? Então, é bacana pra gente ver. É uma forma com que a Faiga traz pra gente e que pode nos auxiliar na leitura de imagem e na produção visual, né? Na nossa produção visual. Vou interromper aqui. Puxar você de novo lá. Muito bem. Então, é isso, moçada. Fique atento, né? Não desgruda, não, da gente. Pega lá seu lápis e papel na mão, né? Vai fazendo aí suas anotações. Contribua, né? Faça aquelas contribuições na caixa de comentário. Compartilhe o vídeo. Dá o likezinho ali. Se inscreve, né? Se inscreve no canal pra que a gente possa continuar aí conversando, trocando uma ideia. E também, né? Se você tiver alguma indicação de algum livro, Alguma coisa que você goste, queira discutir, Fica à vontade. Proponha ali na caixa de comentário. E eu vou ter o maior prazer em discutir esse texto com você. Tá bom? Gente, muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.